Bom dia professora, bom dia colegas. Bom, meu trabalho vai ser apresentado dessa forma por conta de que eu preciso ajudar meu pai na granja, vai ter alojamento de frango, então infelizmente não vou poder estar presente, mas vou preparar uma apresentação aqui para vocês. Espero que todos entendam bem, qualquer dúvida podem deixar no Classroom ou me chamar que eu vou responder a todos. E vamos começar. Então o derivado de leite que eu escolhi foi um queijo, queijo Elk. E a peculiaridade desse queijo é que ele é feito somente através do leite do Alce. Esse queijo é muito caro e raro, e ele é raro porque é feito do leite do Alce. E poucas pessoas produzem esse leite no mundo. Os animais são bem delicados e a ordem é 100% manual, então precisa ter um cuidado muito grande ao fazer a retirada do leite do animal. E se já não bastasse isso, o Alce produz apenas 5 litros de leite por dia. Ele sabia que o Alce dava leite. Então, uma beleza. Encontrei uma fazenda na Suécia, que é uma das únicas do mundo que produz esse queijo de Alce. Esse Elk queijo. O nome da fazenda é The Elk House, em Bújorholm, na Suécia. Então, é uma pequena fazenda, que nela existem três alces. Gulen, Helga e Juno. É o nome das três alces lactantes que existem nessa fazenda, e através delas eles fazem esse queijo. O preço desse queijo fica em torno de 500 dólares por quilo. E essa fazenda é aberta ao público, para passeios, turísticos e tudo mais. Para quem quiser conhecer e ver como funciona. Eu não consegui achar a forma que o queijo é produzido. Eu acredito que é da forma dos queijos convencionais. Porém, a única peculiaridade mesmo é porque ele é feito à ordem, à manual, e com muitos cuidados que precisa ter. E porque é, de fato, feito pelo leite do Alce. Agora, pessoal, eu vou deixar um vídeo mostrando a ordem do Alce. Peço desculpa mais uma vez por não poder estar presente na aula, e não poder prestigiar o trabalho dos outros colegas que irão apresentar. Mas eu vou procurar assistir os trabalhos de vocês mais tarde. Eu vou procurar assistir os trabalhos de vocês mais tarde. Eu vou procurar assistir os trabalhos de Alce. Eu trabalho na alce-férim de 10 anos. Para estar doer com, é preciso considerar que isso é опасável. mas, em princípio, é uma tarefa e difícil. É uma tarefa muito difícil. Música Quando, допустим, две лосики около тебя, они, естественно, начинают борьбу за своего лосенка. Música 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 Música